Olá alunos, alunos e aluninhos. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Aqui quem fala é professor Rafael Guarapa e continuando o curso de Audacity, que já existe em várias videoaulas que você encontra na playlist do curso. Vamos aprender hoje como amplificar, aumentar o seu som ou diminuir essa medida que ele calcula em dB ou decibéis. Vamos conhecer um pouco sobre isso. Para começarmos a videoaula, recomendo que tenha um arquivo de áudio. Então, um arquivo que você pode ter salvo no seu computador ou você pode baixar na internet. Ou se você tiver um microfone, você pode gravar aqui no Audacity, como já foi mostrado em outra videoaula. E até o som que você gravar, você pode amplificar ele. Nesse caso, eu vou usar uma música de fundo. Então, dá no mesmo. Tanto uma música de fundo, como gravar com o microfone. E vai criar um arquivo aqui de áudio. Quando você grava com o microfone, vai criar uma faixa, né? E ele é como se fosse um arquivo de áudio. Ali mesmo você pode amplificar. Então, eu clico aqui, arrasto e solto aqui dentro. Como já aprendemos a adicionar um arquivo. Observe, assim que você adiciona, eu vou até dar um zoom com o scroll do mouse. Dando zoom em, e uso em alt aqui, ó. A gente vê que quando a gente grava, quando a gente adiciona um arquivo de áudio, ele é medido em ondas, esse som. Noda Siri. Então, a gente está vendo ondas, que elas vão variando. De acordo com o som, com decibéis, com a intensidade, com vários fatores, vai variando. Observe que essas ondas que existem, não são todas iguais. Elas têm variações, justamente porque toda música, ou quando você grava, vai tendo variações. Uma hora você está falando mais alto, mais forte. Então, vai tendo essas variações de acordo com o que ele vai gravando. E essa é a música. Se eu der play aqui, ó. Então, essas ondas que a gente tem aqui, você pode amplificar, aumentar ela. Onde você vai fazer isso? É muito fácil. Temos a opção aqui em cima, o menu horizontal, efeitos. Em efeitos, na letra A, temos aqui amplificador. Quando você clica em amplificador, observe que ele vai querer amplificar aqui todo o seu áudio. Você ainda pode escolher uma parte específica do seu áudio, beleza? Aqui podemos ver que ele está falando que amplificação db, que é decibéis. Então, esse decibéis é utilizado mundialmente para medir o nível, né? Então, isso que eu estava falando. Se eu aumentar aqui, essas ondas vão aumentarem também. Então, ou eu posso diminuir. Embora essa opção pareça que é uma só, que você só pode fazer uma coisa, você pode fazer duas. Por quê? Aqui temos o menos um. Ou, se você clicar e arrastar aqui para a direita, não vai ter um menos antes da numeração. Então, isso quer dizer que quando tem menos ali, você vai diminuir os níveis. Os decibéis, amplificação aqui, ó. Db. Quando você aumenta aqui, ele vai aumentar. Então, vamos ver os dois exemplos na prática e aqui no som. E eu recomendo também, assim que você fizer com o seu áudio, você dá um play, ouve o seu som, que você amplificou, para você ver a diferença. Depois você diminui. Então, podemos colocar aqui um valor, não precisa ser muito grande, mas um valor 15 já amplifica bastante. Observe que a opção OK não vai estar disponível quando você amplifica aqui. Bota um valor positivo. Então, você marca. Beleza. Permite corte de picos. OK. Olha só como ficou diferente. Observe que antes, os níveis, eles não preenchiam toda essa área daqui aqui em cima. Que eles foram amplificados. Aí, eu aperto play aqui, ó. Às vezes, se você amplificar demais, existe um consenso aí. Se você amplificar demais, tipo, eu amplifiquei 15. Aí, você vê, 15 tá legal ainda, meu som, aí você tem que ouvir. Ah, amplifiquei 30. Talvez 30, a amplificação foi tão forte que o seu som já não fica legal. Ou a sua voz, ah, minha voz tá baixa, eu posso simplificar ela? Pode. Mas tudo tem um limite. Porque quando passa desse limite, o seu som, né, a sua voz vai ficar muito ruim. E vai chegar um ponto que você não vai conseguir nem entender o que está sendo falado. Então, isso vale tanto para arquivo de música ou quando a gente grava com microfone. Eu vou apertar Ctrl Z. Nessa sequência, nesses níveis aqui, eu vou em efeitos e na mesma opção amplificador. Só que dessa vez, eu vou diminuir. Eu vou colocar aqui, ó. Eu posso até clicar e arrastar, aqui, ó. Menos 15,7, por exemplo. Ok. Observe que as ondas que tinham ali, elas diminuíram. Se eu der play agora, talvez vocês nem escutam o som. Eu escutei aqui na caixinha, bem baixinho. Justamente por isso. Porque eu diminuí o som. E você vê nesses níveis que mostra aqui. E quando você vê um nível aqui muito assim, pequeno, essa onda pequena. Você vê, foi diminuído. Quando você vê que ela ampliou as ondas, quer dizer que aumentou o som. Então, esse é o objetivo dessa aula. É falar sobre o amplificador de som no Audacity. E essas duas funcionalidades. Tanto de aumentar ou diminuir. Entender esse conceito de dB, dessas ondas que a gente vai vendo. Você vendo ali que diminuiu as ondas, você já sabe que o som diminuiu. Ou ele foi amplificado. Então, visualizando essas ondas, o som, a gente já sabe disso. Existem muitos outros efeitos no Audacity, inclusive efeitos mais avançados. Como o curso está iniciando, a gente vai conhecendo em etapas. Vai ter nos efeitos que são mais simples, que você só clica ali e ok. Vai ter os efeitos que você vai, às vezes, fazer mais de um efeito para obter um resultado diferente. Então, tudo isso a gente vai aprender no curso de Audacity, beleza? Se você gostou do vídeo, pode deixar seu comentário. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, é só entrar em contato conosco. Beleza? E aí E aí E aí Obrigado.